Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu entro agora, neste momento aqui na Terra Air, para Te louvar, para Te adorar e para exaltar o Teu nome. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor entregue essa palavra à pessoa que está do outro lado assistindo. É no nome do Senhor Jesus que o Teu reino, a Tua justiça venha sobre nós. A Tua palavra que traz vida, a palavra que traz vitória, é no nome do Senhor Jesus. Tem um infeliz, desculpa, perdão, tem um cara passando com som aqui, está atrapalhando, vocês estão até ouvindo som, né? Olha, bate na lataria do carro e tudo, vem de novo, ele subiu, agora está descendo. Jesus, misericórdia, guarda a língua, menino. Então, eu quero ler uma palavra aqui com vocês e quero te falar. Eu vou começar aqui com vocês, em 1 Tessalonicenses 5,9. 1 Tessalonicenses 5,9. Deixa eu achar aqui, 9. Então, vou te falar. O que Deus quer de você? O que Deus espera de você? Qual foi a ordem que Deus deu a você? Era para me ter anotado aqui o versículo e eu esqueci de anotar, agora que eu lembrei. Eu lembrei da palavra agora e agora eu lembrei de anotar, porque eu tinha que anotar para mim não esquecer. Jesus disse assim, ide e pregai o evangelho, ide, anunciai o evangelho. A passagem eu ia procurar aqui, eu não procurei. Jesus chamou a si 72 discípulos e disse assim, ide de dois em dois e pregai o evangelho, anunciai o evangelho, anunciai o reino de Deus. Então, isso é uma ordem, ele mandou, vai, 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 mas eu quero ler aqui com você essa palavra aqui. Algumas coisas aqui que podem acontecer, algumas coisas que não podem acontecer e algumas coisas que vão acontecer. Entendeu? Falei três coisas para você, entendeu? Três pontos. Coisas que podem acontecer, coisas que não vão acontecer e coisas que ainda vão acontecer na minha vida e na sua vida. Mas eu quero te falar uma coisa, eu estava lendo uma palavra, Deus falou comigo e eu vou te falar uma coisa, a palavra que eu vou falar que não é para você. Ah, como assim? Ah, você está pregando, você está pregando, você está falando a palavra, agora você fala que essa palavra não é para mim? É, esse era o outro versículo que era para me ter anotado e eu esqueci. Jesus estava caminhando com os discípulos, eu esqueci o nome, e ele estava indo para um lugar e atrás dele vinha uma mulher, parece que é canameia, e a mulher gritava, Jesus, Jesus, filho de Davi. E aí, os discípulos olham para Jesus, olham para Jesus e falam, mestre, mande a mulher calar a boca, mande essa mulher ir embora. Então, ela vem e fala, mestre, essa mulher está perturbando, está falando. Porque a palavra não era para ela, não era para o povo dela, a palavra era para o povo de Israel, Jesus veio para o povo de Israel, a promessa de Deus foi para o povo de Israel. Separado, separado, ungido, nação, eleita, povo eleito, raça eleita, separado, todos aqueles que eram descendentes de Abraão. E essa mulher não fazia parte dessa lista aí. Mas ela continuou, mesmo ela sabendo que a palavra não era para ela, como eu disse para você, essa palavra não é para você. Entendeu? Pegou. Você perdeu a oportunidade de glorificar, Deus. Ela veio andando e chamando Jesus. Aí Jesus para e olha para ela e fala assim, mulher, o que tu queres? Eu não vim para você, eu não vim para o seu povo. Eu vim para o povo separado, o povo eleito, o povo separado. Aí Jesus olha para a mulher e fala assim, não é justo pegar o pão e dar para os cachorrinhos. Mulher inteligente, hein? Ela entendeu, ela pegou a história. Quando eu disse assim, ó, essa palavra não é para você. Foi isso que Jesus falou, ó, essa palavra não é para você, mulher. Mas ela disse assim, senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do teu senhor. Você entendeu? Você entendeu? Ela entendeu que ela não merecia e disse, mesmo que seja uma migalha que caia no chão, um pouquinho daquilo que o senhor me der. E ele falou assim, Jesus olha para a mulher, ela fala com Jesus, Jesus faz a tua fé. Jesus reconhece a fé dessa mulher. Jesus olha e vê que essa mulher tem fé, tem atitude. Então, a palavra não era para ela. A palavra, a mensagem não era para ela. Mas ela, com a fé dela, fez a palavra virar para ela. Está entendendo? A palavra que eu estou lendo, a palavra que eu estou falando, não é para você. Mas se você tiver fé, se você crer e receber a palavra, ela vai converter para você. Então, a palavra veio para mim, mas ela pode ser usada a seu favor. Ela pode fazer que Jesus olhe para você. Ela pode fazer Jesus parar e olhar para você. Mesmo que as pessoas falem que não tem jeito, não tem solução. Mesmo que as pessoas mandem você parar, afaste, não é para você. A palavra não é para você, essa mensagem não foi para você. Não é por sua causa, não é por seu motivo, não é por sua razão. Mas você tem que continuar insistindo e pedindo Jesus, mesmo que sejam as migalhas que caírem da mesa, eu vou aceitar. Então, eu ia ler aqui. Primeiro texto, a licença. Primeiro texto, a licença. 5, versículo 5, olha aqui essa palavra aqui. Deus fará o que é justo e ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram e dará descanso a vocês e também a nós que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com os seus anjos poderosos no meio da chama de fogo para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Isso acontecerá naquele dia, o dia em que ele virá para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagem de todos os que creem, vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos e por isso que sempre oramos por vocês pedindo que o nosso Deus que chamou vocês para a nova vida faça com que sejam merecedores dela. Pedimos também que ele, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem e complete o trabalho que fazem com fé. Assim, Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês e vocês serão elogiados por ele, por meio da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus. Olha o que a palavra está falando para você e para as pessoas que não seguem o evangelho, que não obedecem ao evangelho. Olha, você pega a tua palavra e você pega a tua Bíblia, lê aqui, para você compreender melhor. Que você ler isso aqui, você vai compreender melhor. Então, essa aqui é a primeira parte, né? Agora eu vou te falar algumas coisas aqui. Tem um segredo aqui, hein? Olha o segredo que eu vou te contar aqui. Deus não julga, ele dá uma sentença. Deus é o juiz justo. Olha, Deus, ele não te julga. Deus, ele não te julga. Entende? Entende uma coisa. Tem pessoas aí falando que Deus está julgando você. Tem pessoas aí falando em nome de Deus. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Você vai entender aqui uma coisa. Deus, ele é o justo juiz. Juiz e Deus. Ele não julga, ele dá a sentença. Ele te dá a sentença de morte ou ele te dá a sentença de vida. Ele te condena ou ele te salva. Ele faz duas coisas. Entende? Depende de como você tem trabalhado, servido e andado segundo o evangelho. Você está fazendo aquilo que ele te mandou você fazer? Você está obedecendo a palavra de Deus? Agora, eu anotei essa aqui, hein? Essa eu anotei. Rapaz, essa eu anotei. Pega a tua Bíblia e vai lá em Josué. Josué, primeiro. Seis, nove, oito e nove. Entendeu? Eu vou abrir aqui. Vou abrir lá em Josué. Vou achar aqui. Josué, rapidinho, 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 rapidinho. Abre a tua Bíblia. Josué, você sabe onde fica Josué? Josué fica entre Gênesis e Apocalipse. Facinho, facinho de se achar. Rapaz, cadê Josué? Estou humildo aqui. Josué, Josué. Ah, Josué. Primeiro Josué. Rapidinho, rapidinho. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Aqui é o primeiro Josué. Eu falei seis. Vamos ver se é o seis. Não. Os limites desta terra serão os seguintes. Está aqui. Aqui, olha. Deus fala com Josué. Moisés abriu o mar vermelho. Moisés fez milagre. Moisés bateu na rocha. Moisés fez isso e aquilo. Mas agora Deus fala assim. Josué, o meu servo já morreu. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué. Olha para você ver. Agora chamou o ajudante. Subir de nível. Mudar de status. Mudar de nome. De situação. Então, Moisés morre agora. Deus fala para Josué. Oh, você vai pegar esse povo e vai levar para a terra prometida. A palavra que Deus prometeu para Abraão. A palavra agora foi Moisés que está levando o povo. Aí agora Moisés morre. Moisés não vai entrar na terra prometida porque algumas coisas aconteceu. Mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Vamos falar disso não. Eu não sou religioso para ficar questionando o que ele vai fazer esse evento. Não peque, hein? Não peque. Então, eu falei cinco, né? Cadê? Eu escondi aqui, ó. Eu falei seis. Vamos ver no seis. Cadê seis? Seis. Cinco. Vocês nunca serão derrotados. Eu estarei com você. Como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seis. Seis não. Cinco que eu li, tá? Eu li primeiro Josué. Josué 1, versículo 6. Cinco. Mas esse seis aqui não quer sair da minha cabeça. Agora eu vou para o seis. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo. Quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles, seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela nem em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. E ele... Oito. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite. E se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso tudo lhe correrá tudo bem e você terá sucesso. Lembrei, lembrei da minha ordem. Tá comigo aí? Tô lendo aqui, ó. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, sou Deus. Estarei com você em qualquer lugar, para onde fores. Você for. Bom, esse texto aqui é um pouco diferente aqui, a leitura aqui. A tradução aqui. Mas a palavra de Deus aqui em Josué fala para você. Olha, se você obedecer a lei que o meu servo Moisés lhe deu, medita nela dia e noite. Você lê e depois passa dia e noite meditando. Guarda no seu coração. E aqui é o que eu estava falando lá. O que eu comecei lá em Solicenso. Deus te deu uma ordem. O que é? Lê a palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. E aonde você for, você será bem-aventurado. É. Como é que ele falou? Aí ele fala para você não temer, para você ser forte, para você ser corajoso, para você caminhar. Então, Deus está dando ordem. Deus está dando orientação. Deus está te instruindo para você fazer as coisas. Então, olha, recebe a palavra aí. Porque a palavra aqui é como eu comecei a falar. A palavra que eu estou falando não é para você. A palavra que você falou foi para mim. Mas se você ouvir, se você crer, se você guardar e você fazer o que está acontecendo aqui, a palavra vai ser para você. A palavra vai virar para você. Jesus vai parar e vai olhar para você. Está entendendo? Está entendendo ou não está entendendo? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Brincadeira. Então, vamos voltar lá. Eu estava lá em segundo, torço a sua licença. Então, aqui mudou, hein? Está mudando a situação. Olha o segredo aí, hein? O segredo está em você obedecer. O segredo está em você ler a palavra. O segredo está em você fazer. E há o outro lá que eu não li. Que Jesus disse, ide e pregai e anunciar o evangelho. Anunciar o reino de Deus. Isso é o que Deus está mandando você fazer. Não é ficar falando mal da vida dos outros. Não, rapaz. Para de falar da mão dos outros. Para de falar dele. Para de falar de B, de C, de D. Para de falar mal dos outros. Que coisa. Deus está mandando você ir e pregar o evangelho. Não é falar que fulano pecou. Ah, fulano fez isso. Fulano fez isso. Ah, é aquilo. Não, para com isso. A igreja lá é lá. A igreja lá é lá. A igreja aqui é você. Agora, agora eu fiquei bravo, hein. É um perigo, hein. Cair e trupecar, hein. Olha como é que eu estou bonitinho. Hã, de óculos. Cortei o cabelo. Hã. Tenho que fazer a barba. Ó, coloquei gravata. Estou de bermuda. Você não está vendo não, né? Mas eu estou de bermuda. Nossa, fez eu lembrar o que o missionário falou, hein. Chegou lá na Índia, lá no meio dos índios. O índio estava de bermuda e sem camisa, com a gravata no pescoço. Porque os crentes vão levando doutrina para os outros. Ah, se você não tiver de gravata e paletó, Deus não vai ouvir. Deus não vai fazer. Pronto, falei. Falei. E agora? A pedra foi jogada. Tem pedra que vai. Mas toma cuidado. Porque do mesmo jeito que a pedra é jogada, ela pode voltar contra você, viu. Ela pode vir devagar ou ela pode vir com muito mais força. Está entendendo? Jesus falou assim, ó. Quem está com a pedra na mão? Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus falou assim, ó. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Você tem pecado ou você não tem pecado? Continuar. Eu parei aqui. Eu li aqui. Eu li aqui. Voltando aqui para a Tessalonicense. Então, eu li aqui. Agora, eu vou ler aqui, ó. Primeiro Tessalonicenses. Vou ler aqui no segundo Tessalonicense. Olha como que é linda a palavra de Deus. Olha como a palavra de Deus, ela vai germinando, gerando. Isso é o que? A semente. A semente, ela vai germinando, ela vai gerando. E, com o tempo, ela vai dar fruto. Então, aqui, ó. Agora, nós vamos lá para dois. Eu risquei aqui em cima. Sete, cinco, quatro. Três, quatro. Ó. Primeiro Tessalonicenses. Dois, quatro. Ele será nada. Ele será... Eu pulei. Eu li para cima. Uma vez eu li para baixo. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram. E contra tudo o que elas chamam que... Acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos eles. Até mesmo vai entrar e sentar-se no trono de Deus. E afirmar que é Deus. De quem que eu estou falando? Falando do diabo. Lê o texto aqui para você entender. Que o texto lá em cima mostra lá, tá? O que está acontecendo. Isso aqui é quando o diabo vem. O diabo vai vir para tomar o trono de Deus. O trono de Deus. Usa o Pai de Deus. Ele vai tentar. Só que ele já foi fracassado. Mas ele é mentiroso. O diabo é pai da mentira. Eu anotei. Esse era o outro texto que era para me ter anotado. Eu não anotei. Não sei se você sabe onde está escrito que o diabo é pai da mentira. Então, voltando aqui no que eu estava lendo. Eu já pulei aqui, né? Então, deixa eu te falar aqui. Eu estava falando que Deus, ele decreta. Ele dá ordem. Ele faz. Então, quem é que julga? Agora que vai chegar a parte de quem julga. Quem julga. Quem te condena. Quem te calunia. Quem fala mal de você. Eu vou ler de novo. Deus não julga. Ele dá uma sentença. Deus é o juiz justo. Justo. Honesto. Verdadeiro. Puro. Tudo aí. Você vai escrevendo aí. Vai se lembrar. Porque eu não lembro não. É muita coisa. Quem julga é o diabo. Os crentes que ficam com picuinha. Os crentes que ficam com picuinha no meio da igreja. Picuinha. Um contra o outro. Tem muito crente dentro da igreja aí. Fazendo picuinha. Fazendo fofoca. Falando mal da vida dos outros. Você pede a pessoa para orar por você. Ela sai esparramando e fofocando. No ouvi do outro. Esparramando fazendo. Vigia. Então aqui. Aí eu li Josué. Eu pulei. Eu fui lá na frente. Eu fui lá atrás. Eu pulei. O diabo é o pai da mentira. Então esse aqui é o texto que você tem de procurar. Eu não anotei. Eu não sei te falar. Isso aqui é onde que está escrito. Eu sei que está escrito aqui. Entre Gênesis e Apocalipse. Tá? Aí para ficar mais fácil para você. Você procura. Mateus. Entre Mateus e Apocalipse. Aí você vai achar esse texto aí em algum lugar. Qual foi a palavra que Deus deu a seu respeito? Olha aqui. Qual foi a palavra que Deus deu a seu respeito? O que Deus diz sobre você? O que Deus está falando sobre você? O que Deus mandou você fazer? E deu ordem e descrição. Ele mostrou como fazer, dando o exemplo. O que Deus fez? Mostrou. Ele te ensinou. E ele fez o que? Ele entregou Jesus Cristo para morrer na cruz para remissão dos seus pecados. Ele deixou Jesus para pregar, para ministrar. Jesus pregou e ministrou a palavra por três anos antes de ser crucificado. E eu te falo uma coisa. Jesus não morreu. As pessoas estão falando. Ah, Jesus morreu? Não. Jesus se entregou na cruz. Porque a morte não tem poder sobre Jesus. Então Jesus se entregou. A morte parou lá assim. Ficou olhando para a cara de Jesus e falou assim. E agora? O que eu vou fazer? Certamente a morte ficou desesperada. Porque a morte não tem poder sobre Jesus. Porque Jesus é a vida. Aí o que Jesus precisou? Entregar a própria vida lá na cruz para a morte. Para que ele pudesse descer lá no inferno e falar para o diabo. Quem é você? Falar sobre você. Aí Jesus foi lá no inferno e tomou a sua vida da mão do diabo. Mas o diabo ele é mentiroso. O diabo é pai da mentira. Tá? E ele fica usando esses... Crentes que ficam fazendo picuinha no meio da igreja. Ixi. O cara não falou que você está endemoniado não, viu? Está falando que você está fazendo picuinha. Mexiriqueiro. Fofoqueiro. Caluniador. Se a carapuça serviu, você pega e amarra para você não perder. Assim minha mãe dizia. Eu não estou falando que foi você. Mas se a carapuça serviu, você pega e amarra. Amarra para você não perder. Então vamos lá. Olha aqui. O que eu falei aqui. O que Deus está falando sobre você. Sobre você. O que Deus tem falado sobre você. Essa mensagem aqui. Essa passagem eu não anotei. Mas você vai lá em Jó. Começa o livro. E Deus olha e fala assim. Fala para Satanás. O que você tem feito? E ele fala. Eu estou andando. Estou rodeando o mundo. E Deus pergunta. Você tem visto o meu servo Jó? Sim. Aí Satanás. Aqui é Deus conversando com Satanás. O diabo. Aí ele fala assim. Eu tenho visto? Sim. Ele é justo. Ele te serve. Ele faz isso. Ele faz tudo. Por quê? Tudo que ele te pede você faz. Deixa eu ir lá. Tocar nele lá. Para ver se ele não vai que elas veem mais contra você. O diabo pede permissão para Deus. Para poder mexer com Jó. Várias vezes. O diabo chega na presença de Deus. Conversa com Deus sobre Jó. E Deus fala. A respeito de Jó. Deus dá testemunho de Jó. E de você? O que Deus está falando de você? Como está a sua vida? O que você tem feito? Para que Deus possa colocar a sua vida em prova? Ei, hein? Rapaz. Olha que... Então tá. Vamos voltar lá. Qual é o papel do diabo? Acusar e julgar. O papel do diabo é acusar e julgar. Ele julga. Ele acusa. Ele fala. Faz o testemunho. Ele mente. Ele tenta destruir. Roubar as coisas suas. Ele te perturba. Ele te atormenta. Mas... Ah, então Deus não julga? Rapaz. Deus não vai perder tempo te julgando, não. Sabe por quê? A palavra de Deus fala assim, ó. Lá. Essa passagem que eu não vou ter também, não. Jesus diz assim, ó. Naquele dia, muitos vão chegar lá e dizendo assim, ó. Jesus, eu preguei. Eu expulsei demônio. Eu fiz o caridade. Fiz isso e isso e isso. E Jesus vai falar assim, ó. Apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Por quê? Por que que Jesus vai fazer isso? Ah, você pregou no nome dele. Você fez isso, fez aquilo. Lenda. Alguém foi lá, os sete filhos, não sei de quem lá, os sete filhos, não sei de quem. Foi lá. Expulsar o demônio. Aí o que que o demônio fez? Falou assim, ó. Eu conheço Jesus. Eu conheço Paulo. E você? Quem é você? Quem são vocês? Para vocês falarem o nome de Jesus? Para vocês virem usar o nome de Paulo? E deu um coro, né? Deu um coro. O demônio deu um coro lá. O diabo deu um coro nas pessoas. Estava usando imprudentemente o nome de Jesus. Mas, por quê? O que Deus vai fazer? Deus vai ver. Deus vai sentar no lugar de juiz. Jesus vai estar do seu lado para te ajudar como seu advogado. É por isso que eu falei que Jesus não julga, tá? Jesus não. Eu falei Deus, né? Eu errei. Se eu falei Jesus, eu errei. Está errado. Eu falei Deus. Deus não julga, tá? Porque Deus vai sentar no trono. Deus vai sentar lá. Agora ele vai fazer o papel de juiz. Jesus vai sentar do lado para te defender como seu advogado. Do outro lado, Satanás vai sentar para te julgar, para te condenar, para falar de você. Sobre o seu pecado, sobre a sua vida, sobre as coisas que você fez. Jesus vai te defender. Está entendendo? Você entendeu? Aqui é três pessoas. Deus, juiz, Jesus, advogado, seu defensor. Seu justo defensor. Em tudo ele é justo, tá? E Satanás para te condenar, para te julgar. Eu fui claro? Será que eu fui bem claro? Então vamos aqui para... Vamos seguir aqui a tela só no essencial, porque o texto é grande, né? Vamos pular aqui para o nove. Olha o que o diabo é. O perverso chegará com o poder. Ó. O perverso chegará com o poder. Aqui é no dois que eu estou lendo, tá? A revolta, o perverso e o misterioso, misteriosa maldade. Estão aqui, ó. Falando de Satanás, hein? Falando do diabo. Eu estou lendo no oito, né? Ah, eu li aqui, ó. No quatro. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram. E contra tudo o que elas chamam que, acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos. E até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Então vamos lá para o nobre. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Olha para você ver. O diabo vai vir, hein? Vai fazer milagres e maravilhas. Falsos milagres e maravilhas. É por isso que Jesus falou assim, ó. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Não conheço as suas obras. Uma pegadinha aqui no texto que eu falei, né? Continuando. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderiam salvar. Por isso Deus enviará o poder do terror para agir neles. A fim de que acredite naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados. Tantos os que não creem na verdade, mas tem prazer no pecado. Então, eu te peço o favor. Lê aí na sua Bíblia. Pode ser que a sua Bíblia é diferente da minha e a sua leitura seja melhor que a minha. Eu sou meio malzinho assim, falei? Eu tropeço em umas palavrinhas. Então, esse aqui. Eu li aqui o quê? Tá entendendo? Então, é isso aí. É. Agora aqui. O outro aqui. Ide. Anunciai o Evangelho. Tá? Eu falei, né? Segundo o Tessalonicenses. Um. Eu li. O dois. Eu li o nove. Eu li o doze, né? Eu li até doze. Pronto. Agora aqui é dois. Tessalonicenses. Dois, três, quatro e nove. Eu li. Li também. Então, fechou. Ué. Eu falei, falei, fechou. É isso aí. Então. É o que eu estava falando para você. A palavra não é para você. Tá entendendo? A palavra não é para você. Porque se você está fazendo tudo aqui que a palavra está falando. Ela não é para você. Tá entendendo? Porque a palavra que aqui está falando para os que andam segundo a palavra de Deus. E obedecem. As que estão andando na orientação de Deus. Porque Deus falou o que tem que ser feito. Toma cuidado para você entender e compreender a palavra, a mensagem. Não torce a palavra. Não torce a palavra. Não torce o que os outros estão falando. Não põe palavra na boca dos outros. Tá? Então, está gravado aqui. Para a gente poder ir lá e ver. Ah, não. Você falou isso. Está gravado. Você falou isso mesmo. Então. Ó. Tem os santos. E tem os pecadores. Tem os salvos. E tem os não salvos. Aqui é. Palavra. Separa a palavra para um e para o outro. Entendeu? Se você não ama Jesus. Se você não lê a palavra. Se você não converteu. Se você não aceitou Jesus. Se você não entregou a sua vida para Jesus. É o tempo, viu? Vai. Porque o tempo ruge. Ó. Satanás já está aí na porta batendo, viu? Satanás já está na porta buscando, ó. Só que, por enquanto. Ele está pegando a individual, viu? Não fique esperando aí que Satanás vai vir e pegar coletivamente todo mundo, não. Está vindo individualmente. Algumas pessoas. Satanás está pegando e levando para o inferno. Tem muita pessoa suicidando. Tem muita pessoa fazendo coisa errada aí. Tem muita pessoa blasfemando contra Deus. Contra o Espírito Santo. Fazendo falso testemunho contra Deus. E contra o Espírito Santo. Falando coisa que não é. Usando o nome de Deus. Vem vão. Toma cuidado. Muito cuidado. Muita cautela com esse negócio aí, viu? De. Ah, blasfemou contra o Espírito Santo. Você vai para o inferno. Toma cuidado com isso aí. Você fala para os outros. Não faz isso não. Você não é Deus. Você não é juiz. Para condenar as pessoas. Deus te chamou. Jesus te chamou. Para você ir e pregar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Deus não te chamou e nem te colocou como juiz. Deus não. Nem como dono de nada. Tá? É. Então é isso aí. Que Deus seja louvado. Que Deus seja glorificado. Olha. Lembra. A mulher estava gritando. Chamando Jesus. Jesus filho de Davi. E as pessoas que estavam com Jesus. Disse assim. Oh. Para. Vai embora. Sai daqui. Repreendeu ela. Falou. Oh. A palavra não é para você. Então vai ver. Então aqui. Presta atenção. Para a palavra ser para você. O que precisa ser feito. Você precisa ouvir. E praticar. Você precisa ler a palavra de Deus. Confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não pense que você vai receber a salvação. Só porque você crê em Deus não. Viu. Ah. Eu rezo. Eu faço. Eu ponho uma vela ali. Eu faço isso. Eu deixo a Bíblia lá. E tal. Não. Tem uma liturgia para ser seguida. Tem uma lei. Que está aqui. Que tem que ser seguida. Obedecida. Tá. E essa lei. Refere-se a. Morte na cruz. Morte na cruz. Eu quero que você entenda isso aí. Viu. Jesus morreu e ressuscitou. No terceiro dia. Jesus. Ele não foi matado. Não mataram Jesus. Ele entregou a sua própria vida. Tá. Aí ele por três dias ficou morto. Né. Desceu lá no inferno. Três dias. No terceiro dia ele ressuscitou. E foi assunto no céu. É assim que fala. É assunto no céu. E foi para o céu. E depois. Estabeleceu o seu reino. E vem. Conversar. Trabalhar. Falar com as pessoas. E algumas pessoas viram Jesus. Depois que ele morreu. Vai desligar o telefone. Na hora que eu terminei. Beleza. Joinha. Fica aí meu beleza. Joinha. Que hoje eu comecei diferente. Louvado seja a Deus. Olha lá. O telefone deu de sinal que vai desligar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Porque eu consegui gravar. Sem desligar o telefone. E aí. Belezinha. Aí. Olha aí na minha página aí. No YouTube. Curte aí. Compartilha.